Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, apoio institucional Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Um biólogo, como é essa essência? Aristóteles dizia que ele classificava os animais, antes dessa classificação acadêmica que existe hoje, ele olhava assim para um gato, fosse ele um gato doméstico, fosse ele um tigre, ele sabia que eram parentes. Ele falava que um gato é um gato porque ele tem essência de gato. E como explicar isso? Hoje não, um gato é um gato porque tem um osso assim, um pelo assado, um bigode assim. E o biólogo é algo parecido. Eu não vou ter a presunção de dizer que é a única profissão que tem um fenômeno que eu percebi ao longo da minha vida, mas é uma das poucas que tem a seguinte questão. Uma pessoa que escolhe fazer biologia como profissão, ela já tem a essência do biólogo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma